Olá, meu nome é Erika Aragão, eu sou presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde e aqui, junto na Frente Pela Vida, viemos defender o SUS. O SUS é para nós um grande patrimônio nacional, atende a mais de 200 milhões de habitantes, é universal, é integral, temos o maior sistema de imunização do mundo, o maior sistema de transplante do mundo. E, para o ano que vem, não está previsto recursos para o enfrentamento da Covid-19. E nós vimos a importância desse sistema único de saúde, que é nosso patrimônio, para o enfrentamento dessa pandemia. Se não houvesse o SUS, boa parte das pessoas que foram recuperadas, cuidadas, poderiam estar entre a lista dos mortos. O Brasil precisa do SUS, nós precisamos do SUS. Vacina para todos e viva o SUS! O SUS! O SUS! Obrigado.